Meninas, preparei um protocolo das mãos para vocês rejuvenescerem as mãos top das galáxias. Fiquem aí que vocês vão adorar esse protocolo. Eu preparei esse protocolo porque eu vejo muitas mulheres com as mãos envelhecidas e a mão manchada, a mão ressecada, a mão enrugada, ela denuncia muito a idade da mulher. Então, muitas mulheres se preocupam muito com o rosto, algumas com o pescoço, outras nem tratam do pescoço e as outras, a maioria não cuida das mãos, não tem nem tempo e esquece. Então, eu preparei um protocolo para que vocês consigam reverter os sinais do envelhecimento das mãos. Então, vamos lá. Vocês têm que começar, eu vou começar de noite, eu sempre gosto de começar de noite, vocês já perceberam, né? Então, assim, antes de vocês dormirem, vocês vão aplicar na mão de vocês, nessa parte aqui do dorso das mãos, vocês vão aplicar uma manteiga. Pode ser a manteiga de figo ou a manteiga natural de mandacaru. Essas duas receitas, essas duas fórmulas, eu já ensinei vocês a fazerem no YouTube, é só vocês procurarem, doutora Alissandra, manteigas vegetais, manteigas naturais. É uma delícia. Essa aqui é de figo e essa aqui é de mandacaru. Não é porque fui eu que ensinei e criei, mas é divino isso aqui. Vocês têm uma espatulazinha de madeira, vocês pegam um pouquinho, passam assim e fazem assim, ó. E pode dormir. Por que antes de dormir? Porque vocês não vão lavar a louça, vocês não vão fazer faxina na casa, vocês não vão ficar lavando as mãos, passando álcool. Então, é o momento que você vai passar um produto natural, vai fazer uma semi-oclusão, não vai deixar a água escapar, desidratar e você vai ter a mão extremamente hidratada e bonita. Acordou, você vai passar filtro solar. Gente, não tem como. A mão, ela vai manchar como o rosto vai manchar. Ela vai envelhecer como o rosto vai envelhecer. Vocês podem comparar a pele das mãos com a pele aqui, dessa parte de baixo do braço aqui, ó, ou aqui nos seios. É outra pele. Por quê? Porque a gente não toma sol aqui. Então, se vocês passarem filtro solar três vezes ao dia, a pele vai ficar linda. Esse filtro aqui, ele chama Luminous Skin. Por quê? Ele dá luminosidade na pele e ele é leve. Pode passar no rosto também. Eu, de manhã cedo, eu faço assim, ó. Eu já passo assim. Tem vezes que eu passo dentro do carro, gente. Mas eu não gosto de sair sem filtro solar. Eu passo assim, gente, e vou trabalhar. Deixo na bolsa. Antes do almoço eu passo. Depois, lá por umas duas, três horas, eu aplico de novo. As minhas mãos não têm manchas. E pra minha idade, eu acho que estão muito bem, tá? Modéstia à parte. E eu vou falar das luvas, porque eu também uso. Às vezes incomoda um pouco, mas eu uso. Quem faz peeling nas mãos, queima as mãos com ácidos, é legal usar essa luva aqui, que é uma luva que tem FPS 50. E detalhe, gente, ela hidrata as mãos, tá? Hidrata e clareia. Ela tem ácido cóstico, ela tem nanocápsulas de óleo vegetal e ela também é cheirosinha. Quando você esfrega assim, sai um cheirinho gostoso. E eu acho super chique essa luva aqui. Você também pode usar luva se você não quer usar filtro solar. Eu uso as duas coisas. Às vezes eu acho legal usar luva também. E o que eu quero falar pra vocês de um clareador instantâneo das mãos. Isso aqui é um peeling físico feito com cristais de bambu. Como que ele funciona? Você vai, tá vendo? Você vai pegar uma pequena porção dele, você vai passar na sua mão, você vai esperar de 5 a 10 minutos. Se você mora numa cidade de maior calor, ele vai secar mais rápido. Você vai esperar esse tempo e depois ele vai secar. Você vai retirar ele com movimentos circulares até sair todo o produto. Você não precisa nem lavar depois. Eu aconselho que lave, mas você não precisa nem lavar. Então eu tô passando aqui pra vocês verem. E eu vou esperar 5 minutinhos, até 10 e daqui a pouquinho eu volto. Bom, meninas, passaram 5 minutos. Vocês podem esperar até 10 minutos, tá? Aí eu vou fazer os movimentos circulares que eu quero retirar esse produto aqui pra vocês verem a diferença que dá na cor das mãos. Isso aqui vocês também podem fazer no rosto, mas ele aqui tá fazendo parte do protocolo que eu criei pra vocês, tá? Porque eu quero que vocês realmente vejam uma grande diferença na mão de vocês. E ele vai clarear na hora as mãos. Ele não vai retirar manchas profundas, meninas, tá? Mas ele vai dar uma super clareada instantânea na pele e a pele vai ficar prontinha pra você hidratar, pra você passar seu filtro solar. Eu indico que vocês façam isso à noite, antes de vocês irem pra cama ou até à noite. Não precisa ser antes de ir pra cama. Mas é muito interessante vocês fazerem isso e depois vocês lavarem as mãos e passarem a manteiga. Quem quiser fazer em casa, dá pra fazer a manteiga em casa, tá, gente? Aproveita e já faz mais. Pode dar pros seus familiares, pode dar pras suas vizinhas, pras suas amigas. Pronto, gente. Terminei. Eu quero mostrar pra vocês a diferença da coloração desta mão pra esta mão. Porque esta mão aqui ficou muito mais clara. Olhem só. Gente, olha a diferença da cor. Esta mão tá muito mais clara e esse produto, ele clareia na hora a pele e deixa a pele muito macia, pronta pra você hidratar. Quantas vezes por semana você vai fazer isso? Apenas duas vezes por semana, esse peeling físico. Tá bom, meninas? Meninas, então o protocolo das mãos é este. Façam, dá diferença, invistam em vocês. Se vocês não quiserem fazer esse peeling físico, façam as suas manteiguinhas. Não precisa ser o luminoso skin. Use o que você tem na sua casa. Sua mão vai mudar. É uma questão de paciência. Faça durante um mês. Se desafio aí. Tá bom? Um beijo no coração. Até a próxima. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e perguntas eu tenho lá no Instagram e comenta aqui embaixo se você gostou. Beijo, meninas!